Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com a nossa série de Kerbal Space Program no modo carreira hard. E na nossa última Peste Stream eu consegui recuperar dois astronautas aqui da órbita de Kerbal. Então agora eles fazem parte da nossa agência espacial, né? O Gene Frye Kerman, que é um engenheiro, e a Irthe Kerman, que é uma cientista. Eles já vieram com uma estrela, o nível 1, mais ou menos aqui, porque eles já estavam em órbita. Então, assim como o Bob Kerman que ficou em órbita, ele ganhou um pontinho de nível, um ponto de experiência e voltou para Kerbal para subir de nível. Bom, no episódio de hoje eu não tenho muitas... nós temos também uma missão de resgate de Kerbal. Então nós podemos buscar mais um deles aqui para a nossa agência, né? A gente tem aqui o Lenray, que eu não posso verificar, né? A gente tem que chegar perto dele para ver qual tipo de nave que ele está. E, bom, o resgate de Kerbal é um pouco fácil. Se você souber, se você viu aquele episódio sobre o docking ou sobre o handevool, você vai entender como fazer essa manobra aqui. E, para a gente poder recuperar os dois, nós utilizamos o Sabiá, que é aquela nave que eu criei para chegar em órbita, né? Nós não temos uma missão tão legal aqui para fazer. Eu tenho apenas uma missão de transmitir dados científicos em volta de Kerbal. E essa de recuperar o nosso astronauta aqui, o Lenray. Então, eu acho que eu vou fazer esse resgate do astronauta primeiro, aqui com a nossa nave Sabiá VO-1P. Eu fiz uma pequena modificação nela, ao invés de deixar o paraquedas em cima, porque ele estava meio arriscado a explodir, por causa... na hora da reentrada, né? Eu coloquei dois paraquedas laterais. Então, vocês vão ver como que ficou aqui a nave. Ela basicamente ficou o mesmo esquema de subida, dois boosters e um estágio principal. O segundo estágio escondido ali, né? Deixa eu clicar aqui agora em mirar a câmera. Olha aí que legal a cápsula. E a Valentina entrou, ela ficou aqui dentro, né? Eita! Vamos retirar a nave de novo. Eu vou tirar a Valentina e eu já volto. Muito bem, agora sim a Valentina. Ela acabou entrando porque os Kerbals entram automaticamente nas naves quando você vai lançar, né? Se eles tiverem um local para eles. Bom, então nós temos aqui a parte de cima. Eu coloquei um pône para melhorar a aerodinâmica. Assim a gente consegue voar mais longe. Tem um RCS aqui dentro da cápsula aqui guardado. E essa parte aqui também tem alguns paraquedas. Porque pelo que a gente conseguiu testar na live stream, nós conseguimos recuperar o segundo estágio também depois de fazer a missão, né? Na hora da descida. Bom, como que a gente vai poder recuperar o Lendray? Vamos ver. Ah, ele é o primeirão aqui, né? Infelizmente ele já está em cima da nossa base aqui. Então não vai ser o ideal para a gente lançar para ir buscar ele. Eu teria que entrar em uma órbita mais baixa e ele já está em uma órbita de 80 por 80 mais ou menos. Então não compensa muito. O que eu vou fazer é acelerar o tempo até ele estar mais ou menos aqui... Depende de como você vê os ângulos aqui. A gente pode imaginar a Kerbin como 360 graus, né? Nós estamos aqui embaixo. E uns 30 graus antes, mais ou menos, daria certo para a gente poder começar o voo. Então eu vou esperar ele vir para cá. Ou de 30 até 90 graus aqui, a gente pode ver. Tentando manter a minha nave aqui para baixo, né? Vou colocar aqui como alvo. Olha só. Aqui ele está a 90 graus da gente. A gente pode ver o retrograde da nave. Aqui, ó. Então forma um ângulo de 90 graus. Mais ou menos ali uns 45 graus, ó. De 60 a 45 graus, né? A gente pode começar a subir, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Isso para a órbita baixa de Kerbin, certo, galera? Porque tem... Tem um tipo de saída que você faz para fazer um rendezvous direto, né? Você sobe até a órbita diretamente. Mas aí eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu teria que fazer alguns cálculos para relacionar as órbitas, né? Mas deixa para lá. Seguindo mais ou menos isso aí de 90 graus antes, a gente consegue um rendezvous tranquilo. E algo que eu falei na stream, eu vou repetir aqui. Se o seu alvo está antes de você na órbita, você vai se lançar em uma órbita mais alta, porque ele vai estar mais rápido e vai alcançar a sua posição, certo? Então ele está em uma órbita de 80, mais ou menos. Eu vou subir para uma órbita de 90 a 95 quilômetros. Vamos lá então, chega de falar. Preparando-se para o lançamento em 5, 4, 3, 2, 1... Muito bem, as garras soltam aí o nosso foguete, ele está livre para subir. E é claro, vocês já conhecem como é a subida de um foguete aqui, que eu já subi várias vezes. Então, quando eu estiver em órbita, eu já volto para mostrar para vocês. Bom, galera, estamos quase entrando em órbita agora. Eu acabei subindo para uma órbita bem maior do que 95, né? Eu fui para 100 quilômetros, mas não tem problema. Uma das coisas que deu errado aqui durante o voo foi que a nossa inclinação ficou muito alta, né? Então, nós temos aí uma grande diferença de uma órbita para a outra por causa da inclinação. Bom, eu vou tentar consertar isso aí lá para frente, né? Mas eu espero que eu não passe do tempo de fazer a manobra de rendezvous. Então, o que eu tenho que acertar aqui agora, a primeira parte do rendezvous, é acertar a nossa inclinação, para a gente ficar no mesmo plano de inclinação do alvo. Então, eu vou fazer isso aqui no nosso nó de descida, né? Eu vou acelerar na direção do normal, que é basicamente para cima. Aí, a gente troca a nossa inclinação até ela ficar 0,0 como está aqui agora. Depois disso, a gente vai montar a nossa manobra para diminuir a nossa altitude e conseguir aqui uma separação ali. Já está bem próxima, né? De 6 quilômetros. Quando ela divide é quando a gente está bem em cima da separação, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que acelerar mais ou menos para cá, né? Vou acertar bonitinho. Olha só, duas manobras. Apesar de eu ter subido um pouco rápido demais, eu consegui fazer as duas manobras aí. E agora a gente só tem que seguir até encontrar a nave do Lenray. Então, eu vou fazer essas manobras e a gente volta perto da última queima aqui para se encontrar com a nave, certinho? Daqui a pouco eu já volto. Bom, galera, como vocês sabem, a última parte do nosso rendezvous é finalmente conseguir um encontro aqui com a outra nave. E agora eu estou apenas atualizando aqui a minha posição utilizando o RCS na parte de acelerar na direção aqui do retrograde, né? Na direção da nossa nave. E eu estou apenas diminuindo a minha órbita e também mudando o radial. O radial é apenas a posição da sua órbita, né? A 90 graus de onde você está. Então, por exemplo, eu estou tentando acertar aqui para a gente conseguir um encontro de 500 metros lá. E eu estou basicamente, na nossa visão aqui, eu estou alternando entre ir para a esquerda ou para a direita órbita até que o ponto de encontro fique menor, fique com uma distância menor do nosso alvo. Parece que eu consegui fazer isso aí agora. Nós estamos com uma distância de 500 metros no ponto de encontro. Então, agora eu posso virar aqui o nosso mostrador para a velocidade de alvo. E isso daqui é o quanto a gente está viajando mais rápido do que o alvo. Vocês podem ver que está demorando... Ele está diminuindo, né? Porque a gente está se aproximando do nosso alvo, que é a nave do Landry. Ela está a 72 quilômetros agora e vai se aproximar só lá na frente, na parte do dia em Kerby. Então, vai ficar bem mais fácil para a gente ver esse encontro. Bom, vamos para lá direto. Eu ainda tenho conexão aí com o KSC. Está passando pelos meus satélites, né? E olha lá, a nave do Landry vai chegando bem pertinho para a gente poder fazer o rendezvous. Essa segunda parte de utilizar o combustível RCS, os motores RCS, para a gente poder chegar perto do alvo, se equipar a manobra de docking, porque a gente tem que fazer todos esses movimentos, né? Para aproximar as duas naves no espaço. Quando você estiver bem pertinho, você vai ver que falta ainda uns 500 metros para a gente poder chegar até lá, né? Então, mirando aqui no meu retrograde, como eu estou na velocidade de alvo, estou indo 18 metros por segundo na direção do alvo. Eu vou ligar aqui o meu RCS e acelerar na direção do retrograde para diminuir a minha velocidade, ali para, por exemplo, 10 metros por segundo. E agora o que eu posso fazer? Como a gente está bem mais pertinho, eu posso tentar trazer aqui o meu retrograde, acelerando para a esquerda ou para cima. E aí eu vou voltar ali para ele de novo. E agora a gente acelera ele para cima, utilizando o I, até ele chegar no retrograde do alvo, porque é ali que vai estar o nosso alvo. Então, se nós alinharmos os três aqui no mesmo local, eu tenho certeza que eu estou indo em direção ao meu alvo ali, sem nenhum erro. Então, agora eu estou indo em uma rota de colisão com o alvo. E é lógico que a gente não vai colidir, né? Eu vou desacelerar esses 11 metros por segundo quando a gente chegar bem pertinho ali, acelerando na direção do retrograde das duas naves agora, né? Então, é só a gente acompanhar essa chegada aí bem pertinho do alvo daqui a pouquinho. Muito bem, parece que nós chegamos aqui, só que sem nenhuma visão do que eu estou fazendo aqui, fica bem difícil, né? Bom, a gente vai tentar virar para o retrograde e acelerar até ficar 0,0 aqui para a gente parar ao lado do nosso alvo. Então, olha só, posso controlar aqui e pronto, nós estamos do lado do alvo, que é uma navinha... Como é que uma cabine vai até a órbita desse jeito, né? Ainda mais com um Kerbal só. Vai entender, o jogo cria cada missão que não dá para entender mesmo. Bom, agora eu vou manter aqui a minha navinha de resgate virada para cima, a gente pode deixar ela aqui, vamos acender as luzes e agora eu posso trocar para outra nave utilizando o colchete aqui, né? A tecla do colchetes ou do acento agudo. E aqui está o Larry Kerman, que é outro engenheiro, caramba! Aqui ele está numa nave que não tem nem energia direito, né? Então vamos lá, Larry, chegou o seu resgate. Larry, usa o RCS. Isso, garoto! Ele saiu da nave e já começou os acidentes, já. Aquilo ali vai bater na nave de resgate, hein? Ih, caramba! Vamos tentar voar aqui com o Larry, você pode apertar a tecla L para ligar as luzes. E aqui a parte do RCS é a mesma coisa do RCS da nave. O W é para frente. Eu posso, para facilitar o meu comando, se você nunca voou com o Kerbal em EVA, clica duas vezes no seu alvo, você vai ter a mesma indicação aqui da velocidade de alvo, né? De target. E vai poder fazer a mesma coisa que você fez até agora com o docking da nave. Você vai ver a sua direção do prograde do alvo, que é o rosinha aqui. A gente vai tentar alinhar o Larry para lá, ó. Vou utilizar o Shift para subir. E aqui a gente está alinhado nessa direção, né? A gente está olhando para a nave. Aperta o W, você vai indo para frente e aí aparece o seu prograde, ó, que é a sua direção da sua órbita, né? Para onde você está indo. Para onde você está acelerando. E aí, se a gente tiver um pouquinho de paciência, daqui a pouco o Larry vai estar indo de volta para casa. Bem devagarzinho, mas tudo bem, né? 60 centímetros por segundo. É bom a gente ir devagar, quando a gente está aprendendo. Porque aí fica mais fácil. Agora eu vou parar o meu movimento aqui. E aí, chegando na escadinha, pronto. Larry pode voltar para casa agora, assim que a gente descer a nossa nave, né? Então, o AIPR Sabiá está pronto para voltar para a Kerbin. Lembra que a gente está no modo de Target ainda. Eu tenho que voltar para o modo de Orbita para acelerar para a direção correta. Então, aqui, o nosso Retrograde para diminuir a nossa velocidade. E quanto que a gente tem que diminuir? Eu vou tentar pousar no lado claro de Kerbin. Então, vamos criar uma manobra lá, do outro lado. Vou diminuir a nossa órbita. E o periastro, galera, vocês podem notar que a minha cápsula não tem escuro de calor, porque nem é preciso, né? Para essa cápsula nessa altitude. Então, eu vou deixar aqui a 35 quilômetros de altura o nosso periastro. fazer essa manobra e daqui a pouquinho o Larry vai estar de volta para a Kerbin, né? Bom, então eu volto durante a hora da descida. Muito bem, galera, nós chegamos aqui na altura da entrada da atmosfera, né? Eu já estou até caindo aqui a 68 quilômetros, que é para baixo de 70 quilômetros que é a altura da atmosfera. Bom, para a gente poder descer, deixa eu... eu vou baixar aqui a minha antena que a gente não vai utilizar mais ela para ela sobreviver a reentrada também, né? Eu abri as portas do segundo estágio porque nesse design de nave que eu fiz, quando eu apertar a barra, todas as peças vão abrir os seus paraquedas e o paraquedas não abre se ele tiver com uma porta na frente dele. Então, se ele tiver dentro do escuro de fairing ou do service bay, Do módulo de serviço, ele não vai abrir. Os meus paraquedas aqui estão todos setados a uma certa pressão mínima, então eles vão abrir certinho onde eu tinha colocado, né? Eu vou mirar aqui a parte de trás da nossa nave, vocês podem ver que eu não tenho escuro de calor porque para essa altitude, uma altitude de até 150 km, a gente não precisa do escudo para essa cápsula aqui. E agora, deixando aqui a nossa nave mirada no retrograde, é só esperar até a gente cair em Kerby. Então, vamos dar uma olhada aqui, nós conseguimos salvar o Larry Kerman e agora ele faz parte da nossa agência espacial. Só que para terminar a nossa missão, eu tenho que trazer ele seguro em casa, né? Então, agora a gente vai acompanhar essa descida aí até a superfície. E eu estou offline porque eu não tenho controle por causa, não tenho conexão com o KSC porque eu diminuí a antena, né? Mas basicamente aqui é só a gente esperar e daqui a pouquinho o Larry vai estar de volta para a Kerby. Então, daqui a pouco eu volto na hora do pouso. Muito bem, galera, a pior parte aqui da nossa descida está acabando, que é quando a gente entra na atmosfera, né? A velocidade está diminuindo e o Larry está feliz, olha só. Está quase voltando. Um problema que eu estou vendo aqui é que a gente está indo em direção às montanhas. E como elas são mais altas, eu vou ter que colocar uma pressão um pouquinho menor para que os paraquedas principais aqui abram antes, certo? Então, eu vou abaixar aqui para 0,5 e o meu paraquedas drogue eu vou abaixar para 0,45 mais ou menos ou 0,4. Assim ele vai abrir um pouquinho acima das montanhas. Como a gente tem a pressão aqui é menor na parte de cima, né? Das montanhas a gente tem que abrir um pouquinho antes o paraquedas para garantir que ocorra tudo certinho. Bom, eu estou muito rápido então ele não deixou utilizar aqui a antena. vamos esperar daqui a pouquinho vai abrir os paraquedas eu estou com um certo receio de pousar aqui em cima porque bom, vamos utilizar aqui o paraquedas bem antes aí, 0,35 é muito perto do solo, né? Deixa eu ver quanto que a gente está aqui agora estamos a 2.000 metros acima do solo esse aqui é o nosso radar de altitude em relação ao solo então essa é a altitude verdadeira nós estamos ainda diminuindo a nossa velocidade olha só o paraquedas que eu havia setado a menos abriu na hora correta e aí a 1.000 metros do solo ele abre completamente, né? vamos tentar fazer algum relatório de depulação aqui já voamos pela montanha, né? e agora sim os dois paraquedas abriram para poder frear a nave eu posso cortar o paraquedas droga que ele serve apenas para frear a nave, né? que já foi o que ele já fez o que tinha que ser feito e agora eu vou estender a antena e esperar até o pouso e aí daqui a pouquinho eu já volto muito bem olha aí estamos chegando bem pertinho da hora do pouso e foi bem no meio das montanhas mesmo, né? bem legal essa vista aqui nem o sol está aparecendo lá em cima mas chegamos olha aí Lenry Kerman está seguro de volta em Kerbin vocês podem ver aqui trava do paraquedas guarde o paraquedas aqui minha tradução aí funcionando, né? vamos fazer um relatório de pessoal ah, eu não tinha não havia pousado aqui então nós conseguimos 0,9 de ciência se eu transmitir bom eu tenho um pouquinho de energia não vou mais precisar mexer a nave então vamos transmitir isso aí e acabar com a nossa energia da nave agora Lenry será o primeiro a pousar aqui nas montanhas opa legal você pode fazer um relatório VA mais 1,4 de ciência e eu ainda posso colocar uma bandeira aqui então nosso terceiro Kerbal resgatado aí da agência e ele está deslizando na montanha também né então olha eu coloquei o nome aqui de Lenry Kerman resgate local de pouso de resgate do Lenry Kerman muito bem agora ele vai poder voltar para a cápsula com seus 1,4 de ciência a gente pode recuperar ele para ganhar um pouquinho mais de ciência para a nossa agência e ele também vai fazer parte agora do nosso grupo de Kerbal da agência espacial PS Renan muito bem então 1,4 de ciência estamos com 71 que não é muito ainda e ele também já chega com nível 1 porque ganhou 2 de experiência por estar em órbita então estamos cada vez mais tendo Kerbos mais experientes na nossa agência bom uma outra missão que eu tenho aqui é de transmitir dados científicos em volta de Kerb isso aí é muito fácil sempre que você tiver algum satélite científico que tenha pelo menos como é que fala aquela a transmissão de temperatura por exemplo o experimento de temperatura você pode transmitir mesmo que não valer nada para poder cumprir aquela missão ali olha só aqui o AEPR Canário que é um dos nossos satélites transmissores fez uma missão imuno mas agora está servindo também para cumprir essa missão aqui em Kerbos só que não a gente está muito longe para ter contato com outra nave caramba olha só então vou ter que acelerar o tempo aqui ou então passar para alguma outra nave eu tenho que fazer uma rede de comunicações melhor aqui em Kerbin porque durante a peste stream olha só conseguimos a conexão direto com o KSC durante a peste stream nós tentamos lançar o Ag01 para a Moon pegamos os dados transmitimos alguns só que na hora da saída ele saiu para uma órbita muito alta a gente não consegue eu fiquei sem controle né e ele saiu para uma órbita alta eu fiquei com medo que ele cairia de novo o imuno mas vamos lá vou transmitir isso aqui então eu tenho que manter uma conexão melhor aqui na nossa agência dois pontos de ciência muito bem mas eu acho que isso vai ficar para um próximo episódio nosso episódio foi bem curtinho quis deixar apenas esse assunto de resgatar Kerbos para a sua agência porque é algo muito interessante para você fazer e conseguir mais Kerbos praticamente de graça com esse tipo de missão então eu vejo vocês no próximo episódio eu sei que ficou curtinho mas eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe o gostei em algum comentário se tiverem alguma dúvida a gente se vê no próximo episódio ou então na PestStream certinho? falou galera valeu! tchau